Se calhar começo pelo meu exemplo, porque se falarmos de televisão linear, ou seja, daquilo que está em antena e que é dado dentro dos canais, vamos falar dos quatro principais, eu o que vejo, não vejo em direto, ou seja, vejo algumas séries e sempre da RTP, no SIC e TVI então não vejo absolutamente nada. Não sei qualquer, enfim, despeito para o tipo de conteúdo que eles fazem, não está em linha com aquilo que eu gosto de ver, mas sinto que eles a nível de agarrar público e de evoluírem para uma nova era, e neste momento tens esta questão da televisão, se a televisão morreu ou não, como dizias há pouco, acho que a RTP está a dar passos em frente muito mais interessantes, apesar de não serem tão populares como o tradicional que existe na SIC e TVI, porque depois existe esta falácia, principalmente na área do marketing, tens muita malta do marketing digital e eu em social media também já rezei a isto, de que, ah não, 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 isso a televisão já morreu, já ninguém vê televisão, não vale a pena investir, é tudo online, não, 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 é tudo online, nós que estamos na bolha metropolitana de Lisboa e Porto, em Monte Moro Novo as pessoas só veem a SIC e a TVI, não veem mais nada, essas pessoas também compram, essas pessoas também consomem conteúdos, e depois as pessoas perguntam-se, ah, mas como é que a Cristina, pá, a Cristina, é aquilo, é com o outro, mas depois tem aquelas audiências, aquilo deve ser mentira, não, não, Portugal é que é mais do que Lisboa e Porto, e portanto há muitas televisões a verem aquele conteúdo. Agora, para falar, por exemplo, para pessoas que já não se sentem atraídas por este tipo de modelo, que já não veem a televisão em direto, já não querem saber, por exemplo, daquela tradição que existia nas famílias portuguesas, de às oito da noite se jantava e à uma da tarde se almoçava, porque é hora do telejornal, portanto a família senta-se toda à mesa para ouvir as notícias do dia, já não tens, porque tu já não tens notícias nem dois blocos, ou seja, a menos que tu não tenhas um smartphone, um smartwatch, um carro, qualquer coisa que esteja minimamente conectada à internet, ou amigos que tenham, é impossível não ser bombardeado com algum blast de alguma comunicação social ou alguma coisa numa rede social, a dizer, aconteceu isto, aconteceu aquilo outro, por exemplo, eu posso te dar o exemplo, e para contextualizar, pronto, hoje que é dia 1 de maio, enquanto estava a vir para aqui, reparei no Twitter que o Icar Casilhas teve um ataque cardíaco durante o treino. Se eu não tivesse mexido no telemóvel até chegar aqui, eu só ia perceber à noite quando visse o telejornal. E agora de repente já sei, já sei que ele já está livre de perigo, portanto, eu espero que este vídeo envelheça bem, e sei isto tudo em 30 minutos do Uber até aqui. E, portanto, acho que é isto que a televisão, pelo menos os produtores de televisão cá ainda não compreenderam muito bem, talvez, de que é necessário criar conteúdos para estas pessoas que precisam de ser alimentadas em direto. Eu dou um exemplo muito claro de redes sociais, que é o caso da TVI. A TVI tem uma presença muito curiosa nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque eles partilham coisas como se não fossem um canal de televisão. Eles partilham coisas como se fossem um perfil pessoal. E às vezes estamos a falar de notícias onde há cópias muito opinativos, que depois nos fazem pensar, espera lá, mas estamos aqui a cruzar uma barreira que não devia ser cruzada. Certo, isto é rede social. Certo, não foi um jornalista que escreveu isto. Mas é um meio de comunicação social. Isto pode estar aqui. Porque se for uma coisa sobre um reality show, ou um programa de entretenimento, ou uma novela, é o que é. É para vender. Mas sobre uma notícia, ou um noticiário, é muito complicado. E depois há outra componente que a RTP está a fazer muito bem, que é o RTP Play. Que para mim é maravilhoso. Foi aí que eu descobri séries como o Apaixonados. Que é uma série, basicamente, foi feita naquele programa que a RTP tem, que lança o desafio a vários criadores de conteúdo. Aliás, eles já fizeram uma batulada de séries, muito mais fora da margem daquilo que se está a fazer em Portugal. Com pouca produção, infelizmente, porque o orçamento para estas coisas, enfim, compreende-se. Não é muito. Mas com muita criatividade à mistura, e com temas muito atuais, esta do Apaixonados é uma brincadeira com o Tinder. É uma comédia romântica, basicamente, em que cada episódio era selecionado pelas pessoas. Se acabas uma aplicação, tu tinhas que fazer como o Tinder. Apareciam os vários candidatos, e tu fazias swipe right ou swipe left, para aqueles que tu querias. E os mais votados eram aqueles que iam para o próximo episódio. Isto depois dá criatividades muito engraçadas, porque, por exemplo, há um episódio em que o grande João Loi é o candidato escolhido, e o João Loi, em Portugal, é conhecido por duas coisas. Que é pelo fado e pelo vegeta. E então, obviamente, que as pessoas foram ver esse episódio todo em barda, porque estavam à espera de referência. Porque depois aquilo, como é feita por pessoas da minha geração, e é feita já com aquela mentalidade mais de contracultura do vamos colocar aqui cultura pop da internet, aquilo estava pejado de mimos. E então, a dada altura, há uma cena em que o João Loi tenta abrir uma porta, e a repariga, a principal, pergunta-lhe é, então, mas não consegues abrir, porquê? Ele não consegue abrir, porque isto é mais resistente, é mais do que 9 mil. Que é um mimo do vegeta. E durante esse bocadinho, aparece uma musiquinha do Dragon Ball. Que é uma coisa... Os direitos autorais daquilo, pá, passou tudo ao lado, em nome da criatividade. Isto em RTP online, isto nunca deu em televisão. Eu não sei quantas pessoas viram isto ao certo. No YouTube, foram para aí mil, duas mil, talvez não teve uma audiência grande.